Música Salve galera, tudo bom com vocês? Esperamos que vocês tenham gostado dessa dancinha fenomenal E antes de começar a divulgação antes do vídeo e falar algumas coisas Vão aqui na nossa descrição Se vocês quiserem alguma arte, alguma coisa relacionada ao seu canal Ou blusas, ou o que vocês quiserem Vão aí, falem com o Elvis, Volpato e a Pri Que foram os que fizeram o nosso banner, tudo aí Quem quiser fazer um somente com eles E falem que vieram aqui do Casão América E quem quiser, o blog da Abby, tá muita gente pedindo Quem quiser, vou deixar aí no link da descrição também Pra vocês querem dar uma olhada, é em inglês Quem quiser, vai lá e dá uma analisada também Pode usar Google Chrome e aí você pode ler em português Você não quer ficar perfeita assim, mas você vai entender É isso E olha Tá ligado? Não se esquece de seguir a gente em nossas redes sociais No Facebook, Twitter e Instagram E fiquem inaligados porque estamos sorteando, né mano? Estamos sorteando gente lá no Facebook pra falar com nós no Skype Vocês viram aí nesse vídeo aí É isso mesmo, mano Se não... Se sobe, né? Muita pipoca E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso parceiro Está o link na descrição Vocês cliquem lá que vocês vão direto pra nossa box Tem conteúdo de resumo igual o nosso Tem vlog, tem... Tem loucuras, amigo Aí prank entre casais E não se esqueça de deixar aquele like Favorita, comenta E se inscreva no canal para não perder nada Por favor E compartilhe, hein? Se não... Está ligado no que eu já falei, né? Se não... Muita pipoca, gente E fique com o vídeo É, hoje estamos aqui aparecendo hoje nesse novo resumo assim bem... Bem cedo São cinco da manhã E a nossa amiga Abby Vamos sair lá fora pra levar o Barclay E... É um esquibro e meu pé, não sei Está doendo muito Muito Eu falei pro Daniel agora Olha, se eu vou quebrar algo Eu não vou conseguir me pegar conteúdo Porque não É, porque a gente nunca tem nada pra mostrar Agora tem, de madrugada Exatamente E eu estava editando vídeo de terça A gente foi levar o barco lá fora Porque ele estava pedindo pra levar Era cinco da manhã E agora temos que ir num hospital e... E eu não sei nem como é que eu vou descer com ela Ali naquela escada É uma escada gigante Mas eles já viram nos vídeos É, mas só se dá pra perceber nos vídeos É grandão Provavelmente eu só vou gravar isso, gente Porque minha bateria tá acabando E talvez amanhã A gente dê algumas informações Vocês verem que não é mentira Tá de noite E aí está amanhecendo E se eu... Eu não dormi em nada, gente São cinco horas de manhã Eu não dormi em nada Nem eu Eu não estava com sono E fiquei acordada E eu não dormi Eu já tinha acabado de falar lá com o Elvis Sobre os banheiros que ele está fazendo Que vocês já viram aí E eu acabei de deitar E tentar relaxar um pouquinho E aí o barco aí fica Com a cara Eu preciso fazer cici Então saímos com ela Exato E aí ela foi correr com ele E meio que torceu o pé Pode ser que tenha quebrado Ou luxado A gente vai ver como chega lá Vamos ver E se atrasar o vídeo aí de terça Vocês já sabem o porquê que atrasou Exatamente Tá bom? Porque eu estava editando Já para ficar livre amanhã Olha Hoje, aliás, né? É isso Chegando lá Se tiver alguma novidade A gente passa para vocês Eu não recomendo cair Eu não recomendo... Quem é que recomenda isso? É Quem é que recomenda? É uma... A ideia é muito ruim Tá bom? A gente dá notícias daqui a pouco Não dá tchau Olá, pessoas Não estamos conversando Não acordamos ainda Nada disso, tá? Vocês já sabem A gente foi para o hospital Graças a Deus Ebi não quebrou o pé Foi apenas um susto De um alien Que estava dentro do pé dela Não? Aí, mostra aí o teu treino de futebol Dá orca Olha aí, gente Agora ela pode jogar futebol Tá vendo? Olha que estiloso Olha que legal Olha aí Agora ela pode jogar futebol, gente Show de bola, né? Eu estou com muita dor Sim, mas pelo menos Graças a Deus não quebrou Pois Já pode fazer almoço de novo pra mim Esquece Está sem ver E aí, como é que fica? Essa semana eu emagreço, gente Bom, chega em casa Ela vai dormir E eu vou continuar Trabalhando no vídeo E dormir também Provavelmente só voltar hoje Bem mais tarde Boa tarde Agora já são Quase 5 horas, galera Alguns de vocês Estavam comigo Conversando de madrugada Tipo 11 horas da manhã Quase E eu estava Estou tentando aqui Renderizar o vídeo Já é a 21ª vez Que eu tento E agora Estou tentando Pelo outro aplicativo Que eu uso Para deixar o vídeo branco Naquelas brincadeiras Sabe? E Está indo Vamos ver se até o final Ele renderiza Se não tiver Vou ter que Vou ter que editar Todo dia de novo Tirar algumas partes Infelizmente, galera Estou até pensando E fazer uma vaquinha Fazer aquele site Para ver se vocês Querem ajudar a gente Porque eu não tenho Como editar no PC E às vezes Sempre acontece isso Hoje Quando vocês viram Aibe Sofreu um acidente Eu acabei Indo com ela No hospital Ela está bem E eu fiquei aqui Até 11 horas da manhã Tentando renderizar Esse vídeo E agora estou aqui Tentando renderizar No iMovie Está indo Mas chega no final Dá um erro No Pinacle Deu o erro De Error Cocoa Menos 1 Não faço ideia Do que seja E tem espaço Para renderizar E dar esses erros Queria muito Ter um notebook Para não Sabe? Poder dormir É isso Já já Mostro para vocês A Ebe E se renderizou Isso aqui A Ebe Agradeço As pessoas Pediram melhoras Para você Muito obrigada Gente Para vocês Deixaram comentários Na página No Face E no Instagram Falando melhores Para você Abe Espero que você Fique bem Em breve Muito obrigada Eu estava deitada Na cama Com nada Para fazer E joalho Por causa Do meu remédio Amor Já quase muito Agora de manhã Por causa do remédio E eu li os comentários E isso me deixou Muito feliz Muito obrigada Gente Mostra aí o pé Olha o pé Gente Está mais Fertado Agora ela pode jogar futebol Já tem a chuteira Exatamente Que mentira Legal A Ebe está de prova Que eu fui dormir Quase 11 horas da manhã Gente Bem difícil Porque Imagina você renderizar 21 vezes Ou 20 Sei lá Nem sei quantas vezes Eu fiz isso Um vídeo de 36 minutos E você tem que ficar esperando E chega no final Error Error Eu estava até conversando Com ele Ver se a gente faz Se vocês quiserem Também Se não quiserem Não tem problema Porque o Patreon Muita gente está pedindo Para fazer o Patreon O Patreon Vai demorar mais de um mês Para receber esse dinheiro Um mês Sei lá E a gente quer fazer o Patreon Mas a gente quer uma coisa Para agora Para tipo Agilizar o trabalho E vocês tem mais conteúdo Também Se vocês quiserem Gente Deixem aí nos comentários Se vocês querem Que a gente faça Esse bagulho da vaquinha É aquele site Que a gente deixa aí 30 dias E vocês Sei lá Deposita 1 2 dólares Para ajudar E que O problema é que Faltamos muito equipamentos Precisamos É o que a gente precisa É um notebook Uma câmera melhor Um notebook Decent Temos um notebook Eu já conversei com algumas pessoas O total que a gente vai precisar Para comprar as coisas Que é um notebook Um HD externo Porque você precisa Pôr as coisas guardadas Porque senão Vai ficar pesado Do mesmo jeito O computador Um mouse E uma câmera Da Sony Action Isso Acho que vai dar Uns 1.600 dólares E a gente não tem condições De comprar isso No momento E se a gente for Ficar dependendo agora Do dinheiro do canal Também não vai dar Nada Gente Não pensem que É um mar de rosas Que você tem 2.000 views Ó 2.000 views Ele deve ganhar 1 dólar por view Não é isso não Gente Tá bom Muita gente Muita gente acha Que o youtuber Tá dando dinheiro Mas tem uns Que tão muito bem De vida Porque tem mais de 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Aí sim Ó gente Pra não falar Que é brincadeira minha E eu tenho espaço E eu tenho espaço Na parelha Eu tenho mais de 5 gigas Esse vídeo Dá menos de 5 gigas Máximo 2 gigas 3 Bom Vamos ver o que a gente Vai fazer aqui Provavelmente Vou ter que editar Tudo de novo Tamo junto Voltando daqui a pouco Aleluia 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 Depois de uma maratona De mais de 12 horas Depois de deletar Vários coisas Que eu tinha no iPad Finalmente Renderizei o vídeo Ela tá batendo palma Porque ela dormiu Mais de 12 horas Eu vou matar minha esposa E volto daqui a pouco E aí galera Tudo beleza? Tem um cachorro puenta ali Tá vendo? É o Purga É meu travesseiro É meu Acabamos de assistir aí O RA Entrevista Valeu aí Carninhos Todo mundo falando Que gostou Se impressionaram Com a idade da Abby Obrigado por dizer Que ela tem 25 anos Isso é muito bom Porque realmente Ela tem Mentalidade dessa idade Olha Eu vou Vou explicar pra vocês Que Que Rola preconceito Aqui sobre Essas novinhas Sendo casadas Quando eu fui Quando eu fui no hospital ontem Eu venho Madrugada Madrugada A moça lá Não me deu Muletas Que eu preciso Sabe por quê? Eu sou casada E nova E ela não gostou Ela tem preconceito Então eu tô Sem muletas E ela tem que me carregar Nas costas Então preconceito É uma coisa real Existe no mundo Carregar ela pra mim Não é problema nenhum Gente Mas Aquela escada lá fora É muito difícil Pra gente poder sair Eu tenho que subir E descer na bunda Literalmente Tipo É provavelmente A gente quase nem vai sair Essa semana Minha mãe está tendo Não arranjo armuletes Com algum amigo dela Ela tá vendo isso agora Eu nem almocei hoje ainda Porque a princesa Ela não pode fazer nada É muito bom ter uma Então tem que comer E aí eu vou ter que comer A comida da sogra Que nem ontem Não, ontem foi gostosa Não, ontem foi gostosa Ela fez direitinho Barkley gostou Gostou, Barkley Gostou Gostou E mais uma coisa Que eu ia falar Galera, vocês estão Perguntando muito lá Na entrevista Qual que é a doença dela O nome da doença Que ela tem Se chama PTSD PTSD P-T-S-D Ok? Eu não sei se em português É a mesma coisa Ela vai explicar Mais ou menos pra vocês O que se trata É uma doença Que principalmente Soldados Têm essa doença É uma doença Que você tem Depois de muito trauma Um trauma Muito forte Que não vem a ocasião A gente falar Porque ela não quer falar Porque é muito pessoal Eu tive muito trauma No passado E agora eu tenho essa doença Eu tomo sustos Muito facilmente E se caso Eu tomo susto Eu fico em crise Eu tenho memórias Eu choro Eu não consigo focar Em coisas Eu fico muito cansada O dia inteiro Por causa dessa doença Ela tem muitos sintomas Ela toma muito remédio Sim Eu faço tratamento Aquele lugar nos vídeos Que vocês veem Que a gente fala Que ela vai fazer um remédio A gente não queria falar ainda Porque queria esperar O RA entrevista também Para a gente poder falar Ali o que ela faz É terapia Sim Ela precisa fazer terapia Porque o governo Mandou você também fazer Até os 18 anos Mas vai ter que continuar O resto da vida Eu acho Sim Por muitos anos Ainda Eu estou fazendo Os tratamentos E tomando remédios Não Esse tipo de doença Pode diminuir Com o tempo Mas cura Não existe ainda A cura Pessoas estão tentando saber Aqui nos Estados Unidos Eu acho que no mundo Tentando achar Como fazer ter a cura Sabe gente Exatamente E tu para de me encarar Cara Tá me encarando por quê É E é isso gente E tem uma outra Tipo que é Por exemplo Às vezes eu estou olhando sério Para ela Que eu não sei o nome dessa Qual que é o nome Ela tem desorda Sim Ela tem também isso Que é Eu acho que causou tudo Em relação por causa do passado O que aconteceu Não Eu nasci com personalidade Já nasceu sim Desculpa Então eu não me enganei Por exemplo Se eu estou assim para ela Ela acha que posso estar bravo Aí se eu faço assim Ela acha que estou bravo É que eu não consigo entender rostos Eu não Tipo eu consigo ver rostos Eu consigo lembrar O rosto de Daniel O rosto da minha mãe O rosto de barco Pessoas diferentes Mas eu não consigo entender expressões no rosto Eu não sei se alguém está bravo Se alguém está rindo Se alguém está Eu não sei Eu consigo lembrar o que é sorriso O que é choro Mas entender e conectar com o rosto da outra pessoa Eu não consigo E meu rosto também Mas às vezes eu pareço tipo Muito triste Eu estou Eu estou Eu estou querendo dar risada Eu não consigo Conectar com o rosto Nem meu rosto Eu nasci um pouquinho com isso Mas se você Esse negócio dos rostos Sim Dos rostos Sim Mas piorou muito Por causa Do meu passado E não vem ao caso A gente nem gosta de ficar falando muito Porque faz ela lembrar Então a gente nem tenta Ficar pensando nisso Porque hoje ela tem uma nova vida Um gordinho sexy Gostoso Ah, outra coisa Muita gente está perguntando Ah, o contato da advogada O contato da advogada Nós vamos conversar com ela E ver o que ela acha Se podemos passar o contato ou não Porque imagina A gente joga aí o contato para vocês E mil pessoas Mil, dois, mil Sei lá quantas Vão lá entrar em contato com ela Calma A gente vai falar com ela Porque a gente não quer problemas Para o nosso negócio também Do meu processo Então fiquem em aguardo Que a gente vai conversar com ela primeiro E se ela liberar isso A gente libera o contato para vocês Exatamente Se ela falar para alguns A gente vai passar para alguns Pessoalmente Ok A gente já recebeu alguns e-mails ainda A gente não respondeu Porque a gente vai falar com ela primeiro Beleza? Estamos aqui Falando com um dos inscritos Que a gente sorteou A gente vai pegar mais um Talvez vamos ver O nome dele é Marcos Vinícius É isso? Marcos Vinícius Ele é de Minas Gerais Patrocínio Vamos ver se eu consigo falar isso Então vá Marcos Vinícius De Minas Gerais Qual é o último? Patrocínio 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 É igual aquele que eu te falei Que é o time patrocinado É o mesmo nome Ah ok ok E quero mandar um salve aí Para toda a galera de patrocínio Minas Gerais Manda um salve aí Para a tua família Para quem tu quiser Um grande salve Para todos os meus amigos Para a minha família Para a minha avó Meu tio Muito obrigado galera Um grande salve Para os inscritos no canal Tamo junto Salve Minas Gerais Minas Gerais Patrocínio Patro Sínio Sínio Para o Marcos Vinícius Yes Marcos Marcos Vinícius Vinícius Estamos aqui com mais um Fã do nosso canal A gente está fazendo Abrindo esse espaço aí Do Skype Estamos falando aqui com Com quem? Fala o nome Fala aí Oi Barclay Fala É você Não é Barclay Barclay consegue falar Meio que eu Tá fala aí Barclay 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 Não Fecha Tiago Rosário De Belém Do Pará De Belém do Pará De Belém De Pará Do Pará Do Pará De Belém do Pará Tiago Manda aí um salve Para quem você quiser Eu quero mandar um Beijo para vocês Quero pará A vocês Pelo trabalho de vocês E eu peço que vocês estão Vocês estão iniciando E eu peço para vocês Que não desistam Porque vão existir Vários comentários bons Mas também de maus Mas apenas confiem em Deus E é só isso E um beijo para todos vocês Beijão É nóis É nóis É nóis É isso aí ó Mais um Quem sabe você aparece no próximo Aí vai Vambora Isso Raspa a bunda Raspa a bunda e desce Raspa a bunda e desce Raspa a bunda e desce Ele disse que se abriu a bunda e desce É o que ele disse Dá tchau Vigai Tchau gente Bom gente Vocês viram aí Que tive que descer Com um popó Sim Porque ainda não tem uma letra A gente está indo buscar agora né Se uma amiga nossa Tem uma letra Ela vai impressar para a gente Graças a Deus Acho que vai dar para pelo menos Andar um pouquinho na rua Vamos ver Vamos ver Pelo menos assim Eu consigo andar diante de casa E ela ainda vai ter que Carregar nas costas Porque eu estava carregando ela nas costas Ela põe os braços aqui ó No meu pescoço E eu puxava e andava Não dói Porque ela não é tão pesada assim Mas se fosse talvez Nós brincamos que eu sou Eu sou gorda no meu coração Mas graças a Deus Eu sou gorda no meu corpo também É isso Quando a gente estiver com as muletas A gente mostra para vocês Galera A gente veio aqui buscar As muletas para a Hebe A Hebe está no carro lá Está carinho E o bagulho que eu achei interessante Ela deixou as coisas aqui fora de casa Para a gente pegar Simples assim Aonde que no Brasil Alguém ia fazer isso para a gente Jamais Aí estou vendo aqui E as muletas estão ali ó Está vendo Olha as muletas Estou vendo aqui Vou pegar a muleta E levar para lá Por quê? Porque aqui você tem segurança E aqui você entende as coisas Olha lá Muleta E não tem ninguém aqui gente Agora está um vento aí Não sei se vocês estão ouvindo a gente não Só um minuto Só um minuto Vai Saci Pula Pula Vamos Saci E vamos Saci Ok, vamos lá! Vou usar as pontas plásticas Como? O que vocês fazem aqui? Vou usar as pontas plásticas para que eu possa pegar eles um alto tribo. Ok. Oh! Sim! Esses são os melhores tribois! Aeeeééééééééé! Uhuu! Dança da... Dança da muleta. Ok, ok. Vamos! Estamos voltando pra casa ir comer. que eu não comi nada hoje né senhorita então galera então aí começou mais um dia hoje quem fez almoço que fez almoço foi eu oi da zainha claro né pronta é é isso eu fiz o almoço ele está trocando lá pra gente comer e hoje também tem aula de inglês está na mesa esperando a gorda vim aqui comer né gorda está fazendo maquiagem e o hijab com muletas a ebay já fez o hijab lá hijab ela foi uma coisa errada na entrevista certo e jabe não é só isso gente e jabe é a roupa inteira o estilo que ela usa roupas longas pode ser roupas estilosas columidas mas roupas longas e modestas e não muita apertada lembrando não quer dizer que pessoas que não usam essa roupa não seja uma dessas ok porque quando a gente fala isso as pessoas a tá me chamando de não não é isso cada um se veste do jeito que gosta exatamente eu eu me sinto melhor sem é como eu gosto exatamente eu faço assim mas olha não não me leva na mão eu eu acho legal como você se veste e você tem que fazer o que você gosta a em relação à pergunta sobre o pai da que está todo mundo fazendo ela vai dizer mais ou menos sim por alto porque o jeito dela sobre meu pai a meus pais são separados já tem um divórcio quanto tempo já mais mais de que mais de dois anos sim e eu não tenho mais contato com meu pai não quero mais contato com ela e por um porque não deu valor a ela aí muitos motivos e não temos contato assim como muitos no brasil tem pais separados e enfim não é algo tão raro no mundo infelizmente mas é isso gente ele não está na minha vida exatamente outra coisa gente tem muita gente ela pode tirar o véu não eu posso se eu quiser mas olha não tem como gente é coisa dela eu mesmo respeito sou marido de respeito quando ela está nos vídeos quando ela vai ver outras pessoas por mim continua mandou do mesmo jeito e outra ela entra de ver na piscina também é difícil para entrar não ela é uma pessoa normal gente eu entro na piscina com o meu velho e com roupas longas que dá pra usar na água mas com o velho todo normal e não é difícil ela se sente bem eu entro na água normal só roupa engraçado as pessoas voltam na piscina o que é isso vai é um alien é um ET é o que ela tem um homem ela é muçulmana meu sangue não vive normalmente como qualquer pessoa sim bom agora ela vai provar com comida que o marido fez vamos ver se ela vai gostar né eu vou adorar eu sei que sim vai lá amor come um pedaço ai isso vai ser muito bom ai primeira vez que eu fiz vamos ver ferrou tá bom né eu sei que tá bom sua gorda é nóis gente ó sempre que puder a gente vai responder algumas coisas aqui no vídeo e quem não participou aí do do skype por favor seguem a gente no facebook e principalmente que a gente vai jogar lá pra vocês jogarem o skype e quem não foi dessa vez hora da próxima consegue aí assina lá para receber notificações da página que vocês vão acabar recebendo tá bom e hoje tem aula de inglês e aí galera voltamos pra casa não gravamos nada né aula de inglês nada diga pra eles o porquê porque eles estavam lançaram aqui para abrir portas carregando bolsa fazendo tudo pegaram brownies e chocolate e bolo e bolacha ela né porque ele nem me comeu e tipo a gente não grava tanto lá porque as pessoas são bem tem assim muita privacidade não gosta de ficar aparecendo e vamos aos sálvias o primeiro salve vai para o leão rogerio um salve manolo um abraço um salve para luana torres lopes de seattle 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 washington é exatamente isso que ela falou entendeu gente é isso aí um salve e um abraço por eduardo alves correa tamo junto moleque um salve o casal gordinho de Cartanduva, São Paulo, para Mila Bombonieri e Maurício Obrigado, casal gordinho Um salve para Bruno de Lima Nunes da Realma, eu acho que isso vai estar em Goiás Eu acredito que seja isso também Um abraço Um abraço, cara Um para o Alexandre Piva Acho que é isso, de Itu, São Paulo Um abraço, cara Um abraço Um salve para Brayman Melo da cidade Paribas do Sul do Rio de Janeiro Desculpa Um salve para Ellen Caroline de Curitiba Cidade, bastante gente de Curitiba vindo aqui falar com a gente, tamo junto Um abraço Um abraço para Tiago Forrest da cidade de Caixias do Sul Rio Grande do Sul, é nóis Um abraço Um abraço para Isabelle Fortes de Espírito Santo Meu Deus Gente, aquele Espírito Santo Tamo junto Cidade linda Um abraço Um beijo Eu vou fazer o máximo para falar seu nome corretamente, tá bom? Um abraço Um abraço e um salve para Cauã Quimpa da cidade de Ponta Grossa Paraná Paraná Um abraço e um salve para Guilherme Botosi Um abraço para o Vinícius Gandolf e para a namorada dele a Leticia Sian Um abraço Obrigada por assistir Um beijo e um abraço para Maria Isabel de Nova Iguaçu Rio de Janeiro Tamo junto Rio de Janeiro aqui em peso, mano E por último para Luciana Natalícia eu acho que é isso de Natal Rio Grande do Norte Um beijo um abraço no seu coração E é isso vamos ficando por aqui com mais um vídeo Fui!